Oi gente, eu cheguei. Na verdade eu sempre estive aqui, tá? Só pra explicar pra vocês mesmo. Eu queria antes de começar esse vídeo pedir a opinião de vocês. Vale a pena comprar um camelo em 2021? Se você achar que sim, por favor escreve aqui nos comentários. Explica porque eu deveria comprar um camelo e mostra ele aqui no canal. Bom, hoje estamos aqui reunidos pra ver um negócio muito engraçado que eu achei no Twitter, olha só. Se inscreve, deixa o like e manda pros amigos de vocês. Hoje achamos esse tweet aqui, esse... Toda vez eu falo isso, né? Ai, que horror. Enfim. Achamos esse Twitter aqui. Se a Terra não é plana, como explica o céu reto? Estamos aqui pra ver se a Terra não é plana, como explica o céu reto. É um Twitter muito interessante. Se a câmera cair do nada no meio da gravação, não é culpa minha, tá? É culpa dos espíritos que estão aqui, porque eu tô a 3 horas da manhã em ponto agora, gravando, juro por tudo. Estamos aqui nesse Twitter e eu quero ver o que temos aqui. Primeiro tem um tweet fixado. Não adianta tentar fugir de mim. O cara jogando uma Olimpíada de máscara e você enchendo o saco dizendo que não respira direito. Aí o outro cara vai e responde. Vôlei não exige tanto condicionamento físico. E ele continua. É impossível praticar esporte que exige corridas intervaladas, sprints e salto com máscara. Com uma máscara. Olha, eu vou dizer pra vocês. Qualquer coisa com máscara é difícil, mas já foi provado. A oxigenação continua a mesma coisa, então... Tá reclamando de boca cheia, né, meu amor? Que dá pra usar máscara e fazer esporte, sim. Esse aqui eu vou mandar pra crush na vida. Você quer me ter? Ou só me ter? Eu quero me ter. Eu quero ter a mim mesmo. Eu quero ter liberdade da vida. Liberdade dos sonhos. Eu quero viver uma vida. Eu quero respirar. Eu quero ter oxigênio. Né? Parem de desmatar a Amazônia. Agora chegou um momento muito interessante. O Brasil finalmente declarou guerra ao Japão por causa das Olimpíadas. E vocês estão vendo aqui que os trombadinhos do Veracruz declaram guerra ao Japão. Ao Japão. Não dá pra ver se eles são armados, mas é perigoso. Só que eu tô achando estranho porque eu não sei o que são trombadinhos do Veracruz. Vamos dar uma pesquisada? Rapaz, eu não achei nada sobre trombadinhos da Veracruz, mas eu vi que eles declaram guerra a todos os países, olha só. Eles já declararam guerra aqui ao Irã. Já declararam guerra ao Estado Islâmico. Eu acho que só, viu? Eu não achei mais nada aqui, nenhuma guerra declarada pelos trombadinhos da Veracruz, não. Inclusive, um grande abraço, trombadinhos da Veracruz. Eu queria ver vocês declarando guerra contra mim. Quero ver se vocês me pegam aqui no meu cafô. Vem chegando aí, hein? Vem chegando. Esse aqui é muito bom. Faltou essa manobra na Olimpíada. E aí, ó, vou mostrar pra vocês com calma. Primeiro, um novo modelo de skate que permite que você ande com o seu... Na verdade, não é um skate, é um longboard, né? E aí tem um longboard aqui que dá pra você colocar o seu filho. Se você é viciado em andar de skate, andar com essas coisas, que quando você tiver o seu lindo filhinho, você não precisa deixar ele em casa. Você pode levar ele para ir junto com você passear bem gostoso. Bota ele e você começa a correr na primeira imagem e ela está passeando normal na rua. Na segunda, e aí imagina isso nas Olimpíadas. Temos uma imagem aqui de como seria um flip com esse skate. E a criança vai onde? De cara no chão, né? Lindo. Eu achei uma imagem incrível. Eu queria que todos vissem isso aí. Por isso que eu estou mostrando aqui pra vocês. Por mais esporte como esse, que crianças batam a cara no chão, porque isso é incrível. Aqui temos uma garota andando de skate. Vamos ver como ela vai reagir a andar de skate. Pelo que eu estou vendo aqui, ela não sabe pisar no skate. Eu não sei andar de skate, mas eu sei que não é aí que você pisa não, né? Imagina que isso aqui é o skate. Ó, isso aqui é o skate. Você não pisa atrás, você pisa na frente, meu amor. Certeza que vai dar de cara na parede. É um vídeo de 4 segundos, eu vou dar play e vamos. Quadrinhos, cinema, TV, colecionáveis e muito mais. Claramente, eu andando de skate. Eu vou deixar mais uma vez que eu achei incrível. Vai lá, ó. Eu tenho certeza que metade de quem está assistindo esse vídeo iria dar de cara na parede igual a essa menina. Não tá não? Fala a verdade. Tá não? Duvido. Quem souber andar de skate, deixa nos comentários. Eu aposto que não vai ter um que saiba andar de skate. Mas se bem que vocês podem mentir também. Eu ando de skate, tá? Eu ando. Não dá nada, gente. Eu achei uma imagem aqui muito engraçada, que isso representa pelo menos metade das amigas que eu tenho. Quando elas estão conversando entre si... Amiga, tô saindo com um boy. Incrível, ele é lindo. Mas depois eu te apresento, ele não tem Insta, não. Aí um dia, essa sua amiga cansa de enrolar, né? Ela não tem mais o que enrolar. É a amiga, vai, amiga, me mostra o Insta dele. Ele é bonito, não é possível. Aí ela vai, abre o computador e mostra pra amiga dela. Ele é horrível. Aí ela, calma, essa foto tá ruim. Eu já ouvi essa desculpa. Mais de mil vezes e essa foto tá ruim. Não tá ruim. É feio mesmo. E tamo junto, viu? Porque eu também sou. Então tá tudo certo. Um abraço para todos os feios. Se você é feio também, comenta aí. Você é entregador? Sou sim. Ah, atendi. E você vem junto? Vou, né? Se eu sou entregador. Top 10 cantadas da vida. Gente, fica a dica aí. Não canta os entregadores do iFood e de outras coisas, de rap, dessas coisas da vida. Não canta o cara não, mano. Primeiro, o cara tá trampando. Segundo, o cara pode ter esposa. E terceiro, você não sabe se ele tem que caminhar. Essa daqui é especial para todo mundo que me perguntou. Tá aí, cadê os vídeos? Você sumiu, não sei o quê. Essa foto é literalmente o que eu tava fazendo esse tempo todo. Fazendo nada porque estou ansioso. E ansioso porque não faço nada. Juro por tudo, uma das piores coisas que você pode enfrentar na sua vida é a tal da ansiedade, viu? Ela come o seu brioco aos poucos. E quando você vê, ela já comeu o seu cérebro. E aí, quando você vê, você já tá jogando 30 horas de Dead by the Light por semana, no mínimo. E aí, quando vê, já tem menos de um ano, mais de 1.500 horas de Dead by the Light. Mas não é sobre isso o vídeo, tá? Tamo junto aí, gamers. Tamo junto, gamers. Lançaram um negócio novo, incrível, que cura a depressão. E eu achei incrível porque fizeram isso comigo semana passada e eu precisava trazer para vocês. Como que ninguém pensou isso esse tempo todo? Quando você tem depressão, que você tá triste, não precisa de tratamento. Não precisa ir para o psicólogo, não precisa ir no psiquiatra, não precisa de nada. Você só precisa de um amigo. Igual esse aqui, ó. Tô muito triste. Pô, fica triste não. Beleza, eu tô de... Pra finalizar, eu vou mostrar pra você... Isso aqui me dá cartilho. Como não ter um relacionamento, viu? Todo mundo se ferra quando tá namorando pela primeira vez ou é muito novo, whatever. Igual essa imagem aqui, amor, eu tava ocupado... Pra você nunca, meu amor. Mas tem que estar ocupado mesmo, você tá trabalhando, viu? Fica aí a dica pra você que está num relacionamento. Viva a sua vida. Não gire em torno dos seus relacionamentos, senão você vai tomar no olho do seu. Eu sei que você tá estudando em casa já faz um tempinho, né? E que todos os deverizinhos de casa, né? Todos os exercícios, você tá lá indo pesquisar no Brainly. Daqui a pouco você vai ter igual essa imagem aqui, ó. Vai tá lá o seu exercício, dois mais dois. Sei lá, né, Ot? Vou ver no Brainly. Toma vergonha na tua cara. Deixa o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder as notificações. E me segue nas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijão do tatazão.